O alojamento local é um setor muito importante do turismo, foi no ano passado, continua a ser no presente, teve um papel muito importante na regeneração das nossas cidades e continuará a ter no futuro e por isso nós olhamos para o turismo para assegurar a sustentabilidade, a valorização do nosso património, das nossas cidades, das nossas vilas e para isso temos que assegurar sempre um equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e aquilo que é o ADN do turismo, que são os residentes. Tem um contributo muito significativo, que não lhe consigo precisar neste momento, mas que tem um contributo muito relevante, mas como digo, as receitas turísticas não se esgotam no alojamento, que é uma componente muito importante e dentro do alojamento temos os empreendimentos turísticos, a hotelaria, mas temos que incluir a restauração, temos que incluir a animação. Para as receitas turísticas contribuem muitos fatores. Nos sítios onde houver necessidade de avaliar onde possa existir excesso de carga, nós não deixaremos de sugerir, de recomendar e trabalhar em conjunto com as entidades locais para que possa ser estudada a capacidade de carga, assim seja suscitada essa necessidade num trabalho sempre de articulação.